A polémica em torno das obras do Tunel do Marão voltou à Assembleia da República esta quarta-feira para incendiar ainda mais a discussão entre o partido de António José Seguro e o de Pedro Passos Coelho. Durante o debate parlamentar sobre a moção de censura do PS ao governo, a bancada laranja apontou o dedo ao despesismo do executivo de José Sócrates com as parcerias público-privadas. Mas o líder da bancada socialista usou o exemplo do Tunel do Marão para virar o feitiço contra o feiticeiro. Estava contratualizado com a concessionária que depois da entrega à obra o Estado português pagaria 12 milhões de euros por ano. A obra não foi entregue. A obra não está concluída. A obra está parada. E sabe quanto é que os senhores já pagaram ao concessionário? Cerca de 190 milhões de euros. Isso é esbanjar dinheiro dos contribuintes. Isso é esbanjar dinheiro dos contribuintes. O primeiro-ministro tentou atirar as responsabilidades para o anterior governo socialista, mas o antigo secretário de Estado das Obras Públicas de José Sócrates soube defender-se. Sr. Deputado António José Seguro, essas cartas, conforto e essas decisões vieram assinadas pelo Sr. Secretário de Estado, Paulo Penedos. Paulo, peço desculpa. Costa Pina, peço desculpa. Pelo Sr. Ex-Secretário de Estado, Paulo Campos, e pelo Sr. Ex-Secretário de Estado do Tesouro, Costa Pina. Portanto, Sr. Deputado, é verdade, este governo deu cumprimento às deliberações que o governo do Partido Socialista decidiu. Sr. Primeiro-Ministro, acabou de citar um documento que está assinado e, portanto, é facilmente escrutinável, em que só haveria qualquer pagamento à concessionária mediante um conjunto de condições que até este momento não se verificaram, ou seja, o governo fez pagamentos indevidos à concessionária sem que as condições que estavam fixadas no documento tivessem sido cumpridas por este governo. As obras do Tunel do Marão estão paradas há dois anos devido a um desentendimento entre a concessionária liderada pela SOMAG e o Executivo de Passos Coelho. Agora parece que o governo vai tomar posse administrativa da obra, que deverá ficar concluída em 2016. Este vai ser o maior túnel rodoviário da Península Ibérica, está inserido nas obras da Autoestrada Transmontana e ligará Amarante à Vila Real.